Fala galera, fiquei de fazer o vídeo aí de como colocar a câmera no capacete e eu tava olhando aqui não os suportes que vieram com ela não se adaptam pra colocar no capacete e ficar de uma forma legal assim do jeito que eu queria eu quero colocar ela aqui na na queixeira né pessoal chama de queixeira a parte de baixo aqui do capacete acho que se for colocar aqui em cima ficava bom dá pra colocar usando os acessórios que vieram na câmera né mas eu quero colocar na parte de baixo aqui na queixeira porque eu acho que fica fica mais interessante então o que que eu fiz eu tive que usar a criatividade aí também deu uma olhada nos nos canais pessoal que tem aí e inventei alguma coisa um pouco diferente tive que fazer um suporte a maioria faz né papel com o duro epóxi para pegar a forma arredondada do capacete e aí poder fixar com a fita dupla face e eu até deixei o capacete aqui de uma forma inclinada que é mais ou menos nessa posição que ele fica na moto né quando a gente põe ele na cabeça ele não fica retinho ele fica inclinado e então a câmera também ela não pode ficar encostada aqui né se ela ficar encostada aqui é quando eu tiver na moto ela vai estar filmando que só o tanque da moto não tá filmando não vai tá pegando é a rua o alemã vai tá pegando o velocímetro então é eu tenho que fazer de uma forma que ela fique é com um ângulo de inclinação aberto aqui né então a pecinha que eu achei que vai ficar melhor vai ser essa essa pecinha aqui que vai no pau de selfie lá né no no bastãozinho de selfie que ela tem essa rosca e ela também permite ajustar aí a inclinação da câmera então eu tive que fazer um suporte de duro epóxi de uma forma que a câmera fique com uma inclinação parecida com essa assim e foi meio difícil a pecinha que eu que eu consegui fazer essa daqui ó essa pecinha ela vai vir aqui e a câmera vai ficar colada em cima dela né tá utilizando é uma dupla face a variar não é fácil gravar com a mão e mostrar com a outra né mas vamos lá ver se eu consigo então vai ficar assim ó mais ou menos isso daqui ó é um improviso aí e eu quis mostrar dessa dessa forma porque eu vou pintar ela tem aqui um spray preto aqui ó e eu vou tá pintando essa pecinha e depois vou colar com uma fita dupla face e vou mostrar pra vocês como é que como é que ficou aí beleza aguenta aí que eu já volto e aí deu uma mãozinha de tinta agora esperar secar e eu passei uma fita fita isolante mesmo aqui onde eu vou colar a dupla face e na parte de baixo também vou colocar dupla face também no capacete é ficou um gatinho aqui ó então vou aqui ó pronto melhorou já era aí só esperar secar e vamos colar pra ver como é que fica aqui ó já mostro aí para vocês valeu valeu e aí como é que como é que ficou a pecinha pintadinha eu não pintei a onde eu vou colocar a dupla face as fitas dupla face eu não pintei Vou colocar aqui no capacete Já mostro pra vocês aí Bom, aqui ó Eu colei já os portinhos Aqui Onde vai ficar o estanque, né A caixinha estanque Limpei aqui A queixeira do capacete E vou tá fazendo a fixação aqui agora Já coloquei a dupla face Da 3M E aqui eu tinha aqui Eu sei que tem uma, acho que é vermelha Que falaram que Fixa bem pra caramba, que é da 3M também Mas Eu vou acabar colocando essa daqui mesmo Ver se tá bem Bem posicionada A inclinação Ficou legal Eu consigo ajustar ela aqui Tem folga A viseira também abre e fecha tranquilamente Não fica na minha frente Eu vi algumas pessoas colocaram A câmera ficou aqui nessa altura Aqui Até um pouco na frente da viseira aqui Pode ser que atrapalhe Eu não tenho certeza Mas Aqui acho que ficou legal Agora Bom Olhando assim Parece que tá alinhadinha, né Eu vou Agora só vou segurar bem ela Segurar bem Apertar aqui Manter aí um tempo pressionado E eu já volto Tá aí ó Fixei no capacete E deixei ele inclinado Mais ou menos A posição que vai ficar E eu vou ter folga também Pra ajustar a inclinação dela Deixar aí Deixar aí De um jeito que Que eu achar melhor Ó Não ficou atrapalhando Viseira Nada Ficou Bem legal Ficou um detalhezinho branco aqui Da fita Mas eu vou dar um acabamentinho aqui Eu tive que Segurar firme aqui também O spray não tinha secado bem Vou dar uma retocadinha E onde tá branco aqui Eu vou Vou passar tintinha preta também Só pra Pra dar um Um acabamentinho Aí Tá concluído Dei um Um retoquinho de leve aqui Num Pincelzinho Vou colocar a câmera pra ver Ó Pronto Sobe Ajustar aqui Prendendo Posição que eu quiser Provavelmente É mais ou menos essa E é isso aí Vamos ver Na minha cabeça Olha Eu vou tomar um patacete Fica um pouco inclinado É isso aí pessoal Tá pronto Pronto agora Vai fazer o teste Eu não sei se essa dupla face Vai aguentar muito tempo Né Mas Espero que aguente E Caso ela não aguente Vou ter que colocar outra Mas Pra efeito de teste Vai ficar legal Isso aí Quem curtiu Dá um joinha Se inscreve no canal Adicione o sininho Valeu Até a próxima Tchau Música Música Legenda por Sônia Ruberti